Eu quero que você preste atenção agora, nós recebemos um vídeo, o Sindibã, aliás, um abraço a toda a equipe do Sindibã. Gente, o desrespeito, infelizmente, com parte da nossa população, aos nossos trabalhadores dos bancos, aos bancários. É lamentável isso. Então eu peço, por favor, assim como eu, o senhor e a senhora que nos assiste, que preste atenção nesse informativo do Sindibã, que a gente possa ter um pouquinho de comoção e que nos leve ao respeito com os trabalhadores que estão lá para nos atender. Preste atenção. Pode soltar. Olha, nós gostamos muito, enquanto bancários, de estar recebendo os clientes dentro da agência para dar de nós o melhor atendimento. Mas, infelizmente, o sindicato precisou tomar uma atitude em função de alguns clientes que têm abusado do desrespeito aos colegas bancários. Inclusive, chegando até a vias de fato, agredindo fisicamente bancários dentro do local da agência. Infelizmente, chegamos ao absurdo de Ibirascaba. Nós temos agressão física, além da agressão moral. Pessoas dizendo que vão esperar fora da agência para agredir o bancário em função de um procedimento que o banco orienta que seja diferente daquele, às vezes, que o cliente deseja. Em função disso, nós estamos orientando os bancários. Assim que houver qualquer atitude dessa, de desrespeito... É para que a pessoa filme, para que o bancário filme essa pessoa, que já é uma maneira de você constranger essa pessoa, e que faça um boletim de ocorrência e imediatamente ligue para o sindicato. Que a nossa equipe vai estar se deslocando até o local de trabalho, onde está tendo esse tipo de problema, para que a gente possa intervir, chamar a polícia e atender psicologicamente a esse funcionário, que com certeza vai estar muito abalado. Liga para o sindicato dos bancários, não carregue esse problema com você. Avise a sua chefia imediata enquanto bancário. E os clientes, vocês têm alguns canais que podem recorrer sempre que a sua vontade não é satisfeita pelo atendimento do bancário, como são os órgãos de defesa do consumidor. Vamos estar juntos para melhorar o atendimento, mas também para que o respeito para com os trabalhadores bancários seja uma rotina que nós devemos adotar no nosso comportamento. Nesse sentido, é que nós estamos fazendo essa campanha para conscientizar o conjunto dos clientes que o bancário não é banqueiro, o bancário não é dono do banco. Ele obedece as regras estabelecidas pelo banco. Por isso, nós queremos dos banqueiros mais respeito aos clientes e aos bancários. E aos clientes nós estamos apelando, por favor, respeite o bancário. Ele é um ser humano igual a você, ele é um trabalhador, e quer recebê-lo dentro da agência para um atendimento. Mas com o devido respeito recíproco, nosso para com vocês e de vocês para conosco. Ok? Tamo junto. É isso, né, gente? Respeito, né? Respeito a esses trabalhadores que estão ali. A gente sabe muito bem, foi muito bem colocado pela equipe da Cendibã. Trabalhos, né? Muitas pessoas, trabalho excessivo. E o atendimento sempre de excelência. Eu sempre fui muito bem atendido. Agora, e é isso, né? Se algo está errado, a gente tem que ter a consciência. Por que que está errado? Por que que está acontecendo isso, né? Não adianta, né, culpar o trabalhador. A culpa não é dele, a responsabilidade não é dele. E no fundo a gente sabe disso. Então evite, gente, trate com respeito a esse trabalhador que está ali, como o senhor, como a senhora, está trabalhando, está se dedicando à sua profissão. E você que é trabalhador, faça exatamente como o sindicato está propondo. Caso seja ofendido, seja agredido, que você possa justamente arrumar ali junto com os amigos, os colegas de trabalho, testemunhas, e se proteja. Vamos praticar o respeito e a empatia pelos nossos trabalhadores. Isso é muito importante. Parabéns, Cendibã. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?